Paz e Luiz! Amém! Amém! Amém, Petros? Amém! Dê a paz pro pessoal Dê a paz do Senhor, gente A paz do Senhor, gente Dê a paz do Senhor, Giovanna Paz do Senhor Tá linda E dê a paz do Senhor, Samuel Paz do Senhor Paz do Senhor Amém! Amém, pessoal! Tudo bem? Amém! Que Deus abençoe a todos Alcione, mas o tempo passa rápido Não passa? A gente já está chegando Já no final do ano As pessoas se preparando Para o final do ano Nós estamos aqui para convidar A todos Para participar da campanha No final do ano Final e início de ano Que, Petros? Os nossos amiguinhos estão aqui Pronto Pronto E... É... Então, quero convidar vocês Diz Depois começamos novamente Em janeiro até o dia 19 de janeiro E o nome deles E o nome deles que estão subindo na árvore São Velociraptos Ah, são Velociraptos, é? Não, Velociraptos Eita! Cadê? Cadê? É o Velociraptos Tá certo Tá certo! Tá certo! Tá bom! Olha pra ali Então, estamos aqui Para convidar, convida o povo a escrever suas cartas Olha pra ali, ó Gente, vocês mandaram as cartas Vocês mandaram as cartas de vocês Com um endereço 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 Olha, é uma carta Três envelopes De um envelope só A primeira carta É... Agradecimento A gente tem que agradecer Os livramentos As bênçãos Que Deus fez em 2018 A gente não pode ser ingrato Grandes coisas Fez o Senhor por nós É verdade Por isso, estamos alegres Então, a primeira cartinha É de agradecimento A segunda cartinha De petição A segunda cartinha É de petição Você vai pedir a Deus O que você quer Vai escrever direcionado a Deus E eu, como sacerdote, vou abençoar Amém E a terceira cartinha É de profecia Isso Você vai profetizar, inclusive Pelo nosso ministério Fica aqui um pouquinho Já vai É... Vai profetizar, inclusive Pelo nosso ministério Pra sua vida Vai falar Vai profetizar Pra que aconteça E... Vai pegar essas três cartinhas E colocar num envelope só Isso Né? Gente, e outra coisa Por favor Mandem o telefone de vocês É, pra gente avisar Que a cartinha chegou É... Porque muitas vezes A gente acaba não avisando Pra algumas pessoas Porque não mandam o número Do telefone aí Dentro da cartinha E um e-mail, né? É... E um e-mail Então... É... Você faz essas três cartinhas Você vai fazer duas ofertas Uma oferta de agradecimento E uma oferta de petição São três cartinhas de uma só, né? Então... Você vai fazer uma oferta de agradecimento A Deus Pelo ano que passou De quanto é essa oferta, pastor? Aí é do seu coração Você dá de coração E Deus vai aceitar E a segunda oferta É de petição Por aquilo que você pediu Aí você coloca os recibos Junto das duas... Das três cartas, né? Dos dois recibos Junto das três cartas E envia Para a nossa caixa postal Caixa postal 201 Campina Grande Paraíba Brasil 758 400 970 É... As contas com... As contas para você depositar a sua oferta Nós vamos colocar na descrição desse vídeo E no final desse vídeo Tem um vídeo de orientação Que fala tudo Como mandar Qual é o... É... O endereço Qual são as contas do depósito Tudo direitinho Todas as informações Na descrição desse vídeo Tem lá as contas Não é nos comentários É na descrição, tá? E você envia Com muita fé Para nós profetizarmos Vai ter vários Atos proféticos Durante o mês de dezembro E vamos parar dia 23 de dezembro Onde vai haver a festa de Natal E tal, né? E voltamos novamente Em janeiro Até o dia... É... Dezenove de janeiro Subindo ao monte Com as suas cartinhas, tá bom? Você... Faça a sua oferta De amor Mande a sua cartinha Estamos aguardando, né? Não é o senhor? Não é o senhor? Verdade Aí manda a sua foto Manda a foto da sua família E peça para Deus Abençoar a sua família Abençoar o nosso ministério Porque nós queremos sua carta Já que o WhatsApp hoje é tão rápido Porque queremos a energia Da sua letra É verdade É uma corrida de oração Na cartinha de profecia Você vai profetizar Sobre as pessoas Que estão também participando Dessas orações Ok? Então você vai profetizar Eu profetizo bênção Sobre todas as pessoas Fica aqui, Lizinho Que vão participar Desta campanha Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Que elas vão receber a bênção Que elas vão receber o milagre Vão ser profetizam E nisso Se formam A corrente forte De oração Amém? Amém Estamos preparados Para receber a cartinha Deixe o like Deixe o like E se inscreva no canal Deixe o like E se inscreva no canal E deixe o joinha O joinha também Também E Samuel Cadê Samuel Sua mensagem Mostra Samuel Eu quero O que vai ser Suba não Suba não Amém will Amém É o meu Meu É o seu É o seu É o seu Samuel Mostra ele Essa ali Olha aqui Humm Que cheiro gostoso Pronto Cadê Samuel Cadê Samuel O Samuel Lindo Maravilhoso Então escreva a sua carta Veja aí o vídeo de orientação Para você não errar Vai aparecer agora o vídeo de orientação Muito obrigado Alcione, temos muito que agradecer a Deus Agradecemos a Deus Eu quero agradecer a Deus Primeiramente a Deus Todo-Poderoso Pela família que me deu Muito obrigado por você existir na minha vida Muito obrigado Por essas crianças lindas e maravilhosas Obrigado pelo Samuel Eu nasci, eu nasci agora E obrigado a você Que está do outro lado Eu quero molho de chocolate E obrigado a vocês Agora sua cartinha Vamos participar dessa corrente Sempre faça sua cartinha De petição Primeiro, cartinha de agradecimento Cartinha de petição A cartinha de profecia Profetize Profetize coisa boa para você A sua família Vai acontecer A Bíblia não disse que há poder nas palavras Então vamos usar esse poder E esse poder, Alcione Diz que pode mudar o curso da vida É verdade Se o curso da vida está ruim Muda para bom E se está bom Muda para melhor Porque Deus é poderoso Então eu quero ver um tchau Para todo mundo Diga assim Aguarda a sua cartinha Aguarda a sua cartinha Vamos dar um tchau Para todo mundo Bora Tchau Não, vai nem calar Vai nem calar Olha, olha Banda o Samuel Para olhar para cá Tchau 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 Obrigado.